Música Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente Era bonito a gente viajar o mundo e falar No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua No Brasil tem 30 milhões A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números Sabe, se o cara perguntasse a fonte A gente não tinha, mas a gente tinha citado números Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo Eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses Quando eu terminava de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula Porque se não, a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula É muita gente Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso Nós não ficamos ofendidos Nós ficaríamos ofendidos Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista De neofascista De terrorista Mas de comunista, de socialista Nunca Isso não nos ofende Isso nos orgulha Muitas vezes Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume O discurso da família O discurso do patriotismo Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater Em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula relativizou a ditadura de Maduro A Venezuela Ela tem mais eleições do que o Brasil A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa O conceito de democracia é relativo pra você e pra mim Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez Então veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela Vai ter eleições da Rádio Gaúcha Pode mandar lá, mandar uma equipe lá Pra saber se ela vai ser legítima ou não O que está acontecendo na faixa de Gália com o povo palestino Não existe nenhum outro momento histórico Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus O que está acontecendo no Brasil?